Faz isso comigo, não. É verdade, ó. É verdade. Eu tomaria, sim, agora, um pouquinho de pingo. E não tomava a cerveja. Mas eu não tenho aí, eu vou fazer o quê? Pinguinho assim, ó. Um pinguinho? Quer que eu vou pegar pro voo lá um pouquinho? Não, não quero que vai. Não? Não, porque eu já pus a cerveja lá. Tá bom. Mas, ó, eu vou trazer um pouco pro voo, tá? Ai, nada, se você só fala. Não, eu vou trazer um pouquinho pro voo. Se eu encharcar a velhinha, tá certo. Mas eu não encharco. Eu tenho limite pras coisas. É pra você ver que eu tô com 84 anos. Nunca dei trabalho pra ninguém, não. Ei, vô. Você me deixa de coração amarrado aqui, ó. Olha aí.